I don't give a damn about my reputation You're living in the past, it's a new generation Don't do what you want to do, and that's what I'm gonna do And I don't really can't think I'm strange, I ain't gonna change Let's go! Oh no, 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 no Me, 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 me Tem uma frase que eu gosto muito e que vocês já devem ter visto eu escrever em alguns lugares Que significa, seja bobo, seja estranho, seja gentil Então hoje eu vou falar dessa parte de ser estranho Então primeiro, antes de mais nada, vamos aos fatos Não, é sério, a gente tem que ir Vem Então aqui temos o desenho de 5 bonecos palitos Então eu te pergunto Quem é estranho? O mais provável é que você responda que é o boneco com o abacaxi na cabeça Naturalmente Mas e agora? Quem é estranho? Agora quem não tem o abacaxi na cabeça Uhum Ser estranho é isso Ser estranho é ser diferente Se você parar pra pensar Ninguém nasce normal Porque normal É você tentar ser que nem todo mundo Mas ninguém é E eu acho, pelo menos, na minha opinião Que se Deus quisesse que todo mundo fosse igual Ele não ia ter feito todo mundo diferente, né? Então eu quis fazer esse vídeo pra falar sobre isso Porque eu e eu acho que também todo mundo que já foi adolescente Eu passei muito tempo tentando me encaixar nisso Que parecia ser mais bonito Que parecia ser mais legal Que parecia mais com o contexto em que eu vivia Com os meus amigos Ou as pessoas que eu admirava E eu falhei nisso E isso deu muito errado E eu já disse isso e eu repito Pra mim as coisas só começaram a dar certo Quando eu finalmente decidi ser eu mesma, sabe? Eu sou muito estranha Eu sou muito, muito estranha Vocês não tem noção Só pra ter uma noção Não só eu sou muito estranha Como meus amigos são muito estranhos Porque a gente se atrai Então outro dia E os meus amigos A gente tava conversando E eu só lembro desse assunto Porque eu anotei Porque a gente fala de muita coisa louca Mas eu anotei Porque eu tava fazendo o texto desse vídeo Há muito, muito tempo atrás E essa conversa aconteceu Como ela aconteceu? A gente começou a conversa Falando sobre o sentimento das torradeiras Meu Deus A gente é muito estranho Tudo bem Daí a gente terminou Com o assunto fraldas Meu Deus A gente é muito estranho E ali no meio Enquanto a gente tava Chegando em um até o outro A gente chegou à conclusão De que provavelmente A gente é iluminati Meu Deus A gente é muito estranho A gente é muito estranho E eu sempre gosto de parar Pra pensar nisso Que eu acho maravilhoso A gente é muito diferente E é por isso que dá certo, sabe? Cada um é do seu jeito Não tem ninguém igual no mundo E todo mundo se ama E se aceita desse jeito Porque é isso que é legal, né? Se eu quisesse ser amiga de mim mesma Eu não teria amigos E como eu falei Eu já venho há algum tempo Assim, escrevendo esse texto Sobre esse assunto Mas o que realmente me inspirou A finalmente sentar e gravar esse vídeo Foi uma palestra que eu vi Um TED Pra quem não sabe O TED é um canal no YouTube E também é uma organização Enfim, são palestras Que você pode encontrar aqui no YouTube E eu tava assistindo uma De uma mulher chamada Carolina Se eu não me engano E ela parece uma professora de Hogwarts E era muito bom Foi muito bom O assunto era a arte de ser você mesmo Eu vou deixar aqui na descrição Basicamente, ela chamava a atenção Por umas coisas que são meio óbvias Mas que a gente não para muito Pra entender, assim Por exemplo Todo mundo que a gente admira Tipo, todo mundo que se destaca Os famosos As pessoas que a gente se inspira Só deram certo Só estão onde eles estão Porque Eles foram eles mesmos Porque pra você se destacar Você tem que ser diferente Você não pode ser igual Tudo o resto Então sim Eles são muito estranhos Então basicamente Ela fica falando Sobre a importância da individualidade E como você conseguir ser você mesmo Que aí sim É a parte difícil Porque Precisa ter coragem É o oposto de ser normal É o oposto de ir com fluxo Você tem que ir ao contrário Do que todo mundo tá te dizendo E te ensinando E você tem que buscar O que você realmente acredita E o que você realmente gosta O que realmente te faz feliz E daí fazer Por exemplo Sentar e falar com uma câmera É uma coisa muito estranha E que Pode não parecer Mas tem que ter muita coragem Eu tô até pensando aqui Ai senhor Vou postar um vídeo Tão filosófico Mas fazer o que? Essa sou eu E eu quero muito Compartilhar isso com vocês Então quando eu digo Seja estranho Seja estranho Ser estranho Significa ser você mesmo Mas Ela também falava sobre isso Na palestra Que eu acho que foi Nessa hora Eu errei Foi Gandhi E ele falou A minha vida É a minha mensagem Eu tô ficando cada vez mais profunda Mas é que é real Então se você parar Pra pensar nisso O único jeito De você passar a sua mensagem Pro mundo É vivendo a sua vida Do jeito Que você Sei lá Nasceu pra ser Nasceu pra viver Sabe Eu nasci para rir o tempo inteiro Eu nasci para falar com uma câmera Pelo menos Nesse momento Sabe E Não é só o que você fala Você não é só quem você ama Você não é só O que você gosta O que você admira Você é tudo isso Junto E a sua vida É que vai deixar O que você quiser Que deixe A mensagem pro mundo Vai ser a forma Como você viveu Então Se você viver igual A todo mundo De um jeito normal Você não vai estar passando A sua mensagem Você vai estar passando A mensagem de outra pessoa Ou de outra coisa Da sociedade Gente, desculpa Eu sei que tá ficando Muito filosófico E muito profundo Mas Eu não consigo evitar E esse assunto também Tem super a ver Com um vídeo Que eu ouvi de um filósofo Uma vez E basicamente Ele falava sobre Como pra gente fazer Uma amizade Com uma pessoa Uma amizade verdadeira A gente tem que deixar Ela ver Um pedaço Da nossa loucura Que na verdade É essa estranheza A gente só consegue Fazer amizade Com uma pessoa Tipo Fazer uma conexão real Com essa pessoa Se a gente for estranho Você tem que deixar A outra pessoa Ver um pedacinho De você De quem você realmente é Pra poder se conectar E você Se você prestar atenção Você também faz isso Pra você realmente Gostar de uma pessoa Você tem que ver Alguma coisa E pensar Tipo Que? Porque na hora Que você não tá sendo normal É que você tá sendo Você mesmo Sabe? E a gente precisa Se conhecer Pra se conectar Meu Deus, cara Eu tô cada vez Indo mais fundo Desculpa Então a mensagem Final do vídeo Por favor Não seja normal Seja você mesmo E antes Que vocês acham Que eu acabei, né? Que eu nunca acabo Gente, eu vou fazer Uma mini Self promotion aqui E olha o que eu tô usando São meus pins Eu tenho uma loja Pra quem não sabe Online Ela está prestes A ser lançada De pins Que se chama Pimpório Então corre lá No Instagram Esse aqui, ó E é agora isso Agora isso Agora isso I've been over Puttin' on a show Tchau, tchau.